Custão de Chuva, para mim, é uma grande canção. Autor Lucas Evangelista, com muita dedicação, escreveu um dos milagres do padre Cícero Romano. Quero aqui registrar a cultura brasileira da forma mais pura, mais simples e verdadeira. Custão de Chuva na voz do ceguinho de Oeiras. No sertão do Cariri, certo tempo um fazendeiro, fez uma casta, meu padrinho, e mandou pelo Romeiro. Comprando um tostão de chuva, o padre do Jumazê. Dizia a casta citada, seu padrinho, Cícero Romano, dizem que é espiracoso e cumpre sua obrigação. O meu gado está morrendo, minha plantação se acabando, meu dinheiro sem valor e minhas barragens secando. Seu padrinho, Cícero Romano, espero você cumprir, olha eu tenho muito dinheiro e sou o mais rico daqui. E domino seis municípios no Vale do Cariri. Tenho quatorze alambique, doze gente e rabadura, oito facas de açúcar, dez vazantes de verdura. Não acredito em castigo, pra acabar minha riqueza. Se causa um tostão no dé, mande chuva com franqueza. E de forma de dizer, quanto põe sua despeza. Se você não manda chuva daqui para o anoitecer, se causa amanhecer o dia e minhas terras não chover. O tostão que eu lhe mandei, você tem que devolver. Quando o padre leu a carta, deu três passos em diante. Rezou e pediu perdão por aquele ignorante. E disse para o rumeiro, só três vintas é bastão. De três para as quatro horas, o temporal se informou. Um relata cozido vão, fonte chuvas desabou. Nas terras do fazendeiro, o que tinha se acabou. Nem maluinho, todos engenho, não escapou nem um tacho. Torou-se todas as barragens, emendou rio no viagem. Três mil cabeças de gado, desceram de acabar. Foi-se embalar de dinheiro, com papel e escritura. Maior de mim, feijão, campos de agricultura. Gato, fazenda e usina, saca, botou na fatura. A casa grande caiu e o fazendeiro escapou. Uma mulher e uma filha na casa de um morador. Onde tinha um paratório, foi o único que ficou. Na região habitava, entre grandes e miúdos. Um cego e um paralíto, e também um rapaz mudo. Nesse dia ele falou, a meu Deus se acabatou. Dentro de grande aguaceiro, o aleijado nadou. No estrondado turrão, o mundo também falou. No clareado, o zelã, o rapaz sempre chegou. Ele ficou-se todo arrasado, se acabou todas as varezas. Não pode mais construir a sua grande riqueza. O governo repartiu suas terras na pobreza. Um quatro dias depois, um mensageiro chegou. Trazendo só dois vidreus, na mão dele entregou. É o tronco do tostão, que o padre se surradou. Dizem que se arrependeu, que até hoje é rumeiro. Anda de noite, de dia, como um louco em desespero. Mas nunca pôde acertar com o caminho do Juazeiro. Anda de noite, de dia, como um louco em desespero. Mas nunca pôde acertar com o caminho do Juazeiro. Nunca pôde acertar com o caminho do Juazeiro.